Helson atualmente vive no Havaí, onde ainda ensina jiu-jitsu em sua academia. E essa tarde ele realiza um workshop com demonstração de golpes e técnicas do esporte. E é com ele que eu converso agora ao vivo com um prazer. Prazer, todo o meu destaque. Prazer e uma honra recebê-lo. É um bom destaque também, que trazia esse jiu-jitsu tão alegre e bom. Eu acho que é a melhor coisa que eu conheci esse estado, apresentando esse jiu-jitsu que meu pai criou. Já chegou com o aquecimento, né? Porque foi uma correria pra chegar até aqui, né? Não, mas foi sempre bom. Gostaram da minha chuvosa, mas cheguei salvo. Obrigado. O que o senhor pretende ensinar hoje? Aqui a gente, você sabe que a variação dos dedos que meu pai criou, é baseada na defesa pessoal. E hoje, eu estava até, eu cheguei do Rio agora, eu fiquei meio impressionado com o número de acidentes, de crimes envolvido de pata. E esse pessoal hoje está meio, totalmente inseguro. Você andar no Rio hoje, porque você é surpreendido por um garoto de 15, 20, 18, 16 anos com uma pata. E se você não souber como se dar com isso, você hoje pode ser surpreendido e até morrer na situação dela. Então, eu acho que isso já vem do jiu-jitsu, essa autodefesa da defesa pessoal. E isso vai encaixar nessa situação, porque hoje você não consegue ter um atalimento e ensine. Você fez a defesa de facada como meu pai ensinava. E essa que era o meu pai, como você sabe, era uma pessoa muito fina, ele nunca passou de 60 quilos, e fez esse jiu-jitsu, entendeu? Essa coisa foi uma coisa que realmente, essa é a razão que o Hélio Grace começou a divulgar jiu-jitsu para ele mesmo. Para ele poder se defender de uma pessoa como ele era tão fraca, deixa as pessoas, digamos, que vêm com atitudes ou agressões ou com um tipo de arma. Pode ser um pau, pode ser uma fada, uma revolver na cabeça. Então, essa é a defesa pessoal que o meu pai ensinava e que hoje não existe. Então, eu vou atrasar esse jiu-jitsu novamente, com muita energia, com muita inspiração, de dar essa parte boa do jiu-jitsu, que é a defesa pessoal, e, eventualmente, é bom para mulheres, eu ensino a mulheres, crianças, principalmente polícias federais, toda a polícia da América aprende comigo, serviço secreto da FBI, eu ensino essas pessoas, polícias federais, que hoje também é usado em todo o exército americano, é o jiu-jitsu da defesa pessoal, o Hélio Grace, que é o livro, o currículo do exército americano. Tem até anotado aqui, o senhor ensinou a autodefesa, como está falando, para o exército dos Estados Unidos, serviço secreto, FBI, agentes policiais, e deu certo. E essa é uma coisa que é aprovada, porque é uma coisa, independentemente, não é só a polícia, como o exército, como o cidadão na rua. É porque hoje está assim. Você aprende a se defender de posições que, realmente, é difícil de se dar. Se você não tiver um treino, até um faixa preta vai andar para trás. E aí E aí E aí Tchau, tchau.